Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E nessa quinta-feira, as bolsas mundo afora ensaiam uma alta, querem subir pelo terceiro dia seguido, mas estão rondando zero a zero com os investidores apreensivos para a divulgação do PIB americano do terceiro trimestre. Mas os ânimos estão melhores, depois que a confiança do consumidor americano surpreendeu e veio no maior nível dos últimos oito meses, somado com a renovação da promessa da China de estimular sua economia. E isso junto reacendeu as esperanças dos investidores de que a economia americana pode fazer um pouso suave em vez de mergulhar numa recessão devido às altas de juros que ainda são necessárias para controlar a inflação, que anda muito forte por lá. A força e a resistência da economia americana realmente impressiona a todos. E todo mundo está esperando o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que se vier forte, se vier firme, vai animar os investidores, mas se vier fraco, vai desanimar. E hoje, às quatro da manhã, horário do Brasil, saiu o PIB do Reino Unido, que tem uma economia mais vulnerável, e decepcionou a todos e encolheu mais do que deveria encolher, 0,3%, e é isso que limita as bolsas no 0 a 0. Falando nelas, vem para as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones cai 0,1%, o S&P e a Nasdaq também. Lá na Europa, as bolsas também, na média, caem 0,1%. Quem está subindo ao petróleo, sobe mais de 1,5%. O Brent, referência para a Petrobras, voltou para 83,50 dólares, depois da confirmação da queda de 6 milhões de barris nos estoques dos Estados Unidos, e a alta da confiança do consumidor ontem, que também impulsiona o petróleo, sem contar nos estímulos prometidos lá na China, que também fizeram o minério de ferro subir 0,7% essa madrugada ainda ali. E o índice do dólar nos mostra que o ambiente de risco está melhor. Ele está caindo 0,2%. Agora, as bitcoins que seguem travadas a 16.800 dólares, eu não sei há quanto tempo e eu não sei por quê, mesmo com a extradição do bandidão da FTX, aquele cara que tinha fugido para Bahamas e roubou bilhões de dólares de quem investia com ele na FTX de criptomoedas. Bom, e depois que ontem o Volodymyr Zelensky foi para os Estados Unidos pessoalmente pedir, pedir apoio político, pedir dinheiro, pedir armamento, pedir o tanque, pedir o avião. Bom, ele foi no Congresso e falou que a Ucrânia nunca vai se render. Logo em seguida, o Vladimir Putin da Rússia, autorizou o aumento da presença militar e da capacidade do Exército, se preparando para uma guerra que pode se arrastar bem mais tempo. Por aqui, o Lula deve anunciar os ministros que faltam às nove e meia da manhã, o Haddad deve anunciar mais nomes para a pasta da economia e o Congresso deve votar o orçamento de 2023, depois que a PEC da transição foi aprovada com 168 bilhões de gastos extra-teto por apenas um ano, graças a Deus. 168 bilhões de reais é muito dinheiro? Suponha que, por exemplo, as empresas que o governo é sócio, as estatais como Petrobras, Banco do Brasil, Nossa Caixa, continuem dando lucros estratosféricos o ano que vem, como a gente viu nos últimos anos. Se isso acontecer, talvez não precise de tanto dinheiro extra-teto em 2024. Então, é melhor aguardar o ano que vem passar, não é mesmo? Para decidir isso aí. Eu sou o Pablo, bons negócios, e o Natal tá chegando! Vai, vai, historinho! Vai, vai, historinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.